Música Estamos nessa segunda-feira, na segunda parte do nosso programa, com os nossos queridos entrevistados, a cantora e atriz Du Moraes e o ator e diretor Renan Monteiro. Agora nós vamos conversar sobre a religião no teatro, no cinema, na televisão. Vamos lá? Vou começar com você, Du. Du, já interpretou algum papel que tivesse religiosidade? Sim. Tenda dos Milagres. Nossa! Rosa de Oxalá. Tenda dos Milagres. Onde ali, eu imagino o sofrimento do povo em 1913. Tinha uma fala, inclusive, do Nelson Xavier, que representava os olhos de Xangô. Os olhos de Xangô? É. Ojo-obá, não era isso? É, ojo-obá. Ojo-obá ia lá e vira. Muito lindo. Então, ele falava, tinha uma fala dele muito linda, que era, que luta mais comprida, meu povo. Porque, gente, eu lembro a Rosa de Oxalá, essa personagem, ela abordava a bandeira do bloco, né? Então, do Afoxé, e que era proibido. Era. Então, agora imagina que isso é complicado de você ver acontecer hoje, né? A polícia chegando o tempo todo. A polícia chegar para quebrar todo o terreiro. Jesus amado, muito, muito doloroso. E, assim, lá atrás, claro, em 1913, aí é coisa de interromper o desfile do Afoxé e luta, né? Luta entre os capoeiristas e a polícia. Que também era proibido naquela época. Imagina, tudo era proibido, né? É. Capoeira, camoléu. Era proibido nascer, porque se nascesse negro, já era proibido nascer. É verdade essa, né? É, é verdade. Então, nascia negro, ainda se tornava de religião de matriz africana, se tornava capoeirista, e aí ele ia. É, no caso da Rosa, além disso, ela ainda era, além de ela ser do santo, ainda tinha três casos, assim, três homens na vida, era uma mulher muito à frente do seu tempo. Então, ela tinha uma filha com um branco, e que daí, por esta razão, a filha foi, né? Depois de uma certa idade, foi para a casa do pai, para poder estudar essa coisa. Ela era apaixonada pelo Pedro Arcanjo, que era o Ojo Obá. Isso. Mas que era um amor proibido, meio muito confuso, por conta da amizade dos dois, dele com o Lídio, que era o dono da tenda dos milagres. E, então, ela transitava entre esses três, sabe, esses três homens, era uma coisa meio louca. E me diz uma coisa, eu nasci, tocou num filme que eu tenho verdadeira paixão e que eu assisto várias vezes. Queria te dizer, tá? Eu tenho esse DVD, eu assisto, como diz meu filho, ele está gasto. Qual? O tanto que eu... Da tenda. Jura? Juro. Tenho verdadeira paixão, paixão mesmo. Porque era uma religiosidade de uma forma diferente de hoje, até falando, entrando em matrizes africanas, religiosidade da forma que eu realmente conhecia. Era chão batido, era pé no chão. Não se tinha vaidade com roupas glamourosas, com um pano da cabeça glamouroso. Não. O importante era o orixá. Então, por isso, eu gosto tanto desse filme. E aí eu te pergunto, você fez alguma preparação para fazer esse filme, religiosamente falando? Não, não fiz. Eu usei muito do que eu vi na época da minha mãe, né? Porque todo o ritual, as coisas que ela fazia, o amor, sabe? A entrega. Aliás, eu estou voltando, na última vez ela passando, porque a minha mãe passando o ferro de carvão, né? Sim. Aquela roupa engomada. Para engomar, sim, sim. Lavava com anil, gente. Sim, anil, aquela coisa toda. E um dia, o meu pai não gostava muito dessa coisa dela ficar indo para o centro e tudo. Ele falava, ah, parar, não sei o quê. Ela falou, ah, Ciano, só se não existia um tranca-rua das almas. Ele falou, fica, fica para lá, fica horas lá nessa casa. Menino, ele foi até a cerca. Daqui a pouco volta meu pai. O que foi que você fez, Estelita? Não fiz nada. Vai tirar os espinhos aqui do meu rosto. Por que ele bateu no espinho? Ele tropeçou, ele foi abrir o portão, tropeçou na cerca, me bateu com o rosto na cerca. Pouco, pouco, não machucou os olhos. Olha que coisa. Então, assim, a minha mãe não fez nada. Ela falou, não fiz nada. E só riu. Ela falou, eu não fiz nada. Ela, não, mas tranca a rua, quem sabe, respondeu. Então, assim, essa coisa, você crescer nesse meio, com toda essa fé, esse ritual. Mas algumas pessoas daquele filme se prepararam, né? Não, nós tivemos, assim, um pouco. Teve uma pessoa responsável, um grande mestre, né? No caso, um grande bandista. O Babalorixá. O Babalorixá. Então, claro, foi feito esse ritual, mas eu digo, de todos nós. Eu não entrava, não começava a gravar sem, sabe, salvar, saudar, pedir licença. Porque isso, a minha mãe, antes de partir, ela sempre, até porque ela era viva nessa época. E deve ter vindo daí o grande sucesso, hein? Ah, ela é. E, aliás, eu queria deixar uma fala aqui de uma coisa. Eu acho que o Nelson Xavier foi um ator que nasceu para fazer papéis voltados para religião. E, assim, independe da religião qual fosse, porque tanto essa quanto Chico Xavier, eu acho que era uma dedicação. Ele, como disse, como você mesmo disse, que você busca ler antes, saber. Eu acho que ele fazia isso com muita maestria. Ele, você conseguia ver nele aquele personagem que ele estava interpretando. nesse, por exemplo, de Tenda dos Milagres, ele era realmente o personagem dele. Até a forma de tirar o chapéu era uma coisa assim muito dele. Ele tinha um tempo, um tempo muito próprio. Até de fala e de as pausas. Uma perda muito grande, porque realmente foi um ator que nasceu para aquilo. Eu acho que eu posso dizer isso. Ele interpretou muito bem. Ele tinha uma sensibilidade diferente, o Nelson, né? É. O que é isso que é o tempo, é a respiração. É. Dá para ver no trabalho dele. É uma sensibilidade diferente. Aí eu vou entrar naquilo que a gente conversou aqui nos camarins, que vocês sabem que a gente fofoca no camarim, né, gente? Então, que a gente estava focando no camarim, porque infelizmente tem ator que ele interpreta ele o tempo todo. Pode mudar o papel, quantos forem. Novela, ele pode ser surfista, vendedor de bar, vendedor de carro. Ele só troca de roupa. Só troca de roupa. É a mesma coisa. E era a diferença do Nelson. Sim. Ele trocava de uma tal forma que você sentia. Até no próprio filme do Chico, existe uma diferença dele como Chico e como as cartas da mãe de Chico. Completamente diferente. Numa que nas cartas da mãe de Chico ele é um mentor, ele é um orientador e na outra como Chico. Isso, né, para qualquer um, eu não podia deixar de fazer essa ressalva aqui. Renan, já fez algum papel religioso? Já, já. Só queria falar uma coisa sobre, você comentou, né, de pessoas que praticamente mudam de roupa. Eu acho que, eu respeito muito, né, o nosso ofício de ser ator. Eu acho um ofício muito bonito, sabe? E ele requer um mínimo de dedicação, né, de estudar, de entender, ter empatia, de se colocar no lugar do outro. E acho que hoje em dia as pessoas, por conta do glamour, né, a chegada da internet, essa coisa de seguidor e resultado, as pessoas acabam esquecendo, né, de se dedicar. Por mais que o tempo seja sete, oito, eu tenho que estudar, sabe? Para qualquer personagem, eu acho que quem consegue continuar no jogo, sabe? Com essa sensibilidade é que faz a diferença. Acho que não tem que ter pressa, saca? É se preparar para oportunidade, estudar, ter bons ídolos, sabe? Ir assistir peças de teatro, consumir muito a nossa literatura, os nossos autores, ver bons filmes, sabe? Eu acho que entender um pouco de mundo também. Sair um pouco, sair da bolha, da bolha, estúdio, meu carro, casa, festa, sabe? Ter uma visão do mundo, acho que é todo um conjunto. E o Nelson era um ator que tinha, sabe? Era um cara que entendia de política, era um cara que era do teatro. Isso tudo tem esse conjunto que faz a diferença. Então, fica meu recado aí, né? Para a garotada, de certa forma. E é o que me inspira também como ator. Eu acho muito difícil ser ator, sabe? Eu fico, às vezes, admirado com a facilidade de algumas pessoas, mas é muito doloroso você fazer uma cena e aquilo te acompanhar, sabe? Falar, caramba, que difícil essa cena, meu Deus. Gravar 30, 25 cenas, sabe? Você grava a cena do capítulo 1, que de repente você está enterrando, e você grava do 10, que você está casando. A cabeça fica... É uma coisa, sabe? Muito, muito sofrida. Você chega exausto. Está gravando uma novela domingo, às vezes, você só quer dormir. Então, não é fácil, sabe? Como parece. É igual a pessoa que está tocando o tamborim. Pô, é muito fácil. Vai tocar o tamborim? É certo. Então, assim, tem um mínimo de respeito pelo trabalho do artista, sabe? Estudar-se, dedicar-lhe, levar a sério. E acho que o que vem depois é a consequência. Paraquedas, está bom? Voltando. Sobre personagens. Isso fui eu que disse. Personagens. Fiz um filme, o último, do saudoso Sérgio Ricardo. A gente fez um espetáculo, que era musical, e quando ele fez o filme, e ele, engraçado, ele sabia que era o último filme dele, porque depois ele veio a falecer. O personagem era um malandro dos anos 70. E qual era o nome do filme? Bandeira de Retalhos. O filme é em parceria com o Canal Brasil. Já está disponível. O filme a gente fez em 2018, 2019. E o personagem é um malandro, e ele tinha ali uma conexão com o Exu. Tinha toda essa proteção. E aí eu tive preparação. Nesse caso, foi com uma própria mãe de santo mesmo, que, enfim, deu ali a guia virgem, que era uma coisa cenográfica, mais ou menos a encenação, e um pouco do que eu já sabia também, mas com todo respeito. E teve uma preparação. E no seu centro, você se preparou para fazer esse papel? Só pedi a bênção, como qualquer personagem. Pedi a bênção. E foi. E fiz. É um trabalho. Acabou a cena. É o personagem. Aquilo ali, aquela energia. E na novela Novo Mundo, por mais que os nossos personagens ali não tinham muitas cenas, eles não tivessem muitas cenas mostrando, tanto é que no final, quando ele casa e é num terreiro, obviamente, se o personagem casou num terreiro, ele frequentava. Certo. E tinha umas cenas da minha mãe, inclusive, como Idalina, que ela pedia ali a proteção, tinha uns cantos também. Só que isso não foi muito aprofundado na novela, mas tivemos preparação. E, curioso, isso não foi citado na preparação, de certa forma. Até porque a novela é uma obra aberta, então as coisas meio que vão acontecendo. Mas que bom, dentro daquilo que eu falei, da gente se preparar para a oportunidade. E acho que cada trabalho que você vai fazendo, você vai juntando ali um pouquinho de conhecimento que vai servir para outros. Então, graças à preparação que eu tive, o meu estudo serviu também para a novela, que é uma obra aberta. E, à medida que a novela foi crescendo, isso foi chegando sem uma preparação específica, até porque acho que isso nem fazia parte. Como é que você se sentiu fazendo? Ah, mas eu senti muito feliz. E essa coisa da religião no trabalho, é muito doido. É, porque casou. Sim, porque foi onde eu encontro a minha mãe. Então, assim, isso é bem sobrenatural. Então, casou duas vezes, pelo que eu entendi. Casou com a sua religião, você interpretando um personagem da sua própria religião, de algo que você acontece, e com a sua mãe. Total. Eu perdi a minha mãe biológica, minha mãe natural, muito cedo. E, enfim, era um buraco, uma lacuna que não se preenchia de jeito nenhum. O meu pai biológico, eu não fui criado pelo meu pai, eu conheci o meu pai já depois de adulto. E, quando nós nos conhecemos, foi assim um amor, sabe, de outras vidas. E ali meio que preencheu, acho que só o sobrenatural explica. Mas eu acho que ela carrega isso com ela. Eu tenho a impressão, assim, eu tenho a impressão que conheço há duas, cem anos, assim. É uma coisa de... De outras vidas. Eu acho que é dela, porque se você sentir o seu sentir, ela é que emana isso para a gente. Ela é que emana essa energia para a gente, que é aquilo que eu falei no início, que não é mentira. Eu falei para ela que ela está com uma luz, e vocês estão de casa e estão vendo também o que vai acontecer. E só para dar tempo da gente se recompor, porque agora rolou uma emoção aqui, complicada, nós vamos ao intervalo e nós já voltamos, tá bom?